Fala Fiel, muito boa tarde para você que está ligado aqui na nossa programação na Papão TV. Hoje o nosso entrevistado é o meio campista Netinho, que entrou no decorrer do jogo passado, ajudou o Papão em mais uma vitória no Campeonato Paraense, passando o que venceu o Bragantino no meio de semana aqui no estádio Bampará Curuzu. E o Netinho vai bater um papo com a gente, o Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará está aqui para fazer as perguntas para o Netinho. Netinho, um abraço para você, bom carnaval. 5 jogos, que avaliação você faz no geral desse Paissandu, com você, sem você, você entrando, você não entrando? Qual o balanço Netinho? Acho que pode-se dizer que não só eu, mas todo mundo que está vendo, assistindo aos nossos jogos, estão vendo o que a gente está oferecendo, oferecendo bastante coisa boa, tudo que o professor Elen plantou na pré-temporada, a gente vem mostrando dentro de campo, não só eu, mas como quem está jogando ali tem correspondido à altura, isso tem deixado a torcida feliz também. E eu acho que o nosso trabalho está sendo bem reproduzido dentro do campo e estamos mostrando aí com as vitórias. Agora, tem uma pausa legal, acho que chega numa boa hora, né, pela sequência de jogos e de viagens que vem tendo ao Paissandu. Sim, sim, foram sequências de jogos desgastantes, viagens desgastantes, campos às vezes não tão bons, mas como eu falei, nós conseguimos implantar nosso trabalho, conseguimos sair vitoriosos nos jogos que foram de maior dificuldade, mas creio que essa folgazinha, essa mini folga vai ser boa para dar uma descansada, para voltar mais forte ainda. E Netinho, qual o nível do futebol paraense, pelo que você viu até aqui? É um nível bom, os times, às vezes não dá para ver tanta qualidade dos times por causa do campo, né, mas a gente viu quando a gente pega um campo bom, o nível um pouco iguala, mas como a gente está bem preparado fisicamente, mentalmente, isso ajuda bastante no caso dos jogos, né, faz a gente sair vitorioso como está acontecendo. Você esperava essa rivalidade toda aqui na região norte, mais precisamente aqui em Belém, você viu um pouco no clássico, você viu também em outros jogos, o que você esperava tudo isso, esse amor, essa paixão do torcedor paraense? Cara, eu fiquei bastante surpreso pela, como você falou, a paixão que o clube tem, que a torcida tem com o clube, né, e bastante surpreso também com a rivalidade entre o Paissandu e o Remo. Então, eu já ouvi falar, algumas pessoas falaram, mas eu estive presente, pude ver pessoalmente o quanto é a rivalidade que é entre os dois times, mas é prazeroso, para quem está dentro, para quem está jogando, para quem está dentro do campo dando o seu melhor, é prazeroso sim, porque tem isso motiva. Eu ainda não perguntei para o Elio, vou perguntar primeiro para você, quando é que o Netinho vai passar a ser o titular do time do Paissandu? Porque o Netinho quando entra, dá aquela movimentação ali, a gente sabe que você entende do riscado, sabe das coisas, quando é que o Netinho vai aparecer como titular? Ah, isso aí é uma pergunta difícil, isso depende muito do professor, a gente tem que estar sempre preparado para quando entrar, corresponder, para botar essa dúvida no treinador, né, mas quem está jogando também está fazendo uma excelente competição, o importante é estar no bolo, a gente está ali, como o professor precisar, de estar preparado para poder ajudar, porque às vezes quem está fora pode decidir jogo como quem está dentro, e isso é importante a gente estar preparado para quando chegar a oportunidade, ir bem e não sair mais. Ô Netinho, o que é que você fala dessa estrutura do Paissandu? Cara, é nível Série A, o que estão oferecendo para a gente aqui, todo o suporte, tanto dentro de campo, fora de campo, são os melhores equipamentos, alimentação, tudo, e graças a Deus a gente está podendo corresponder dentro do campo também. Você como um bom carioca, carioca da gema, curte o carnaval, tem essa pausa aí, só segunda-feira, você vai dar uma esticada no rio ou fica por aqui? Eu vou ficar por aqui, curtir com a família aqui, conhecer as coisas que o Pará tem de bom aqui também, não conheço muita coisa, mas pretendo um pouco, final de semana, poder dar uma distraída, poder esfriar a cabeça, curtir um pouco da família e conhecer os pontos turísticos de Belém. Eu tenho certeza que já te falaram de Kombu, né, já ouviu falar em Kombu? Então, por incrível que pareça, falaram hoje, né, falaram hoje de Kombu, eu vou conversar com a minha esposa, minha esposa estava querendo fazer alguma coisa, para poder ir nesse local aí. Você tem que ir preparado para você não viciar, sabe como é que é? Não, 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 a cabeça aqui veio preparada só para concentrar no campeonato, não concentrar no ano, para fazer um ano excelente, mas às vezes uma folga é boa para poder distrair, poder relaxar, gente que vem de cinco jogos aí bons, cinco jogos que deram resultado, e agora esses três dias de folga aí para a gente relaxar, curtir a família. E o que é trabalhar com o Hélio? Cara, é excelente porque ele cobra o máximo do jogador, isso é muito importante, então o jogador tem que, além de se cobrar, o professor vem cobrando muito também, e faz o jogador se manter sempre em alto nível, isso é muito importante. Se achar, tem gente que diz que o Hélio está ultrapassado. Agora para você que é jogador, eu acompanho, estou aqui, eu acompanho. Eu vejo ele, pelo tempo que ele tem de estrada, ele muito atualizado, inclusive ele puxa muito dos times da Europa, essa coisa assim, né, de trabalho, de treinamento, de intensidade. Estou vendo errado ou estou vendo certo? Não, está vendo muito certo, não só ele, mas todo o suporte que vem atrás dele também faz um excelente trabalho, isso ajuda bastante ele. Os trabalhos do professor Hélio são sempre de excelência, isso a gente está mostrando dentro do campo aí, nossa equipe está mostrando o quanto a gente está sobrando, tecnicamente, fisicamente, isso mostra o quanto o professor Hélio está atualizado, sim. Dá para dizer que esse grupo é compromissado com o trabalho, com o Paissandu, com o futuro? Sim, sim, eu tenho certeza que a gente tem tudo para dar ao grupo em si, tem tudo para dar bastante alegria para o torcedor. Acho que o torcedor hoje já está bastante confiante em relação ao Campeonato Estadual, e creio que para a Série B também. Um abraço, Netinho, um bom carnaval e, na volta, bons jogos. Abraço para quem está assistindo aí, abraço para você também, bom carnaval para a gente, com a paz do céu eu posso abençoar, correr tudo bem, que semana que vem possamos estar de volta aqui para dar continuidade no campeonato.